OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 10 DE DEZEMBRO TÍTULO DE HOJE PRAZER LEITURA BÍBLICA SALMO 119 VERSÍCULOS 15 E 16 VERSÍCULO EM DESTAQUE TENHO PRAZER NOS TEUS DECRETOS NÃO ME ESQUEÇO DA TUA PALAVRA SALMO 119 VERSÍCULO 16 O PRAZER É UMA SENSAÇÃO OU EMOÇÃO AGRADÁVEL LIGADA À SATISFAÇÃO DE UMA VONTADE ALEGRIA CONTENTAMENTO JÚBILO SATISFAÇÃO VOCÊ JÁ IMAGINOU SENTIR TUDO ISSO EM RELAÇÃO À PALAVRA DE DEUS SE VOCÊ LER O SALMO 119 VAI DESCOBRIR ALGUÉM QUE EM DIFERENTES FORMAS E PALAVRAS EXPRESSA O GRANDE PRAZER QUE ENCONTRA NA PALAVRA DE DEUS QUERO MOTIVÁ-LO A LER ESSE SALMO O SALMISTA NÃO TINHA UMA BÍBLIA COMO A MAIORIA DE NÓS MAS ISSO NÃO ERA MOTIVO PARA NÃO SE DEDICAR AO ESTUDO DAS PALAVRAS DO SEU DEUS COMO EU AMO A TUA LEI MEDITO NELA O DIA INTEIRO VERCICLO 97 É BEM PROVÁVEL QUE VOCÊ TENHA UMA BÍBLIA TALVEZ ATÉ MAIS DO QUE UMA MAS TER OU NÃO TER UM EXEMPLAR NÃO É A QUESTÃO MINHA PERGUNTA PARA VOCÊ É SE LER, ESTUDAR E REFLETIR SOBRE A ESCRITURA SAGRADA AINDA LHE DA PRAZER SE ISSO TIVER SE TORNADO APENAS UMA FORMALIDADE OU UMA TRADIÇÃO É BEM PROVÁVEL QUE ELA JÁ NÃO PASSE MAIS DE UMA COLEÇÃO DE LIVOROS POUCO ATRAENTE PARA VOCÊ TODAVIA SE VOCÊ OLHAR PARA ELA COMO A PALAVRA DE DEUS ELA SERÁ INDISPENSÁVEL NA SUA VIDA VOCÊ VAI SENTIR MUITA ALEGRIA EM ESTUDÁ-LA O Salmo 1 diz que a pessoa que tem sua satisfação na Palavra de Deus e nela medita todo o tempo é muito feliz Tal pessoa é também como uma árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham Que espaço a Bíblia tem ocupado na sua vida? Lembre-se que tudo neste mundo passará mas a Palavra de Deus permanecerá para sempre conforme Mateus capítulo 24 versículo 35 Muitas vezes alega-se agenda lotada e ritmo de vida acelerado mas se você fizer uma avaliação sincera talvez perceba que tem muita atividade inútil na sua agenda coisas passageiras e sem valor que só sugam o seu tempo e energia e não lhe trazem alegria alguma Quero motivá-lo, se for este o seu caso, a mudar Decida tirar tempo para aquilo que realmente vale a pena Volte-se para a Palavra de Deus e reaprenda a ter prazer nela As palavras do Senhor são mais desejáveis do que muito ouro puro e mais doces do que o mel conforme Salmo 19 versículo 10 Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br E aí E aí